Olá, boa tarde, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília, entrevista do ministro interino de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, sobre a queda de energia elétrica que ocorreu entre a noite de ontem e a madrugada de hoje nas regiões norte e nordeste do país. É uma ocorrência que, conforme eu já falei hoje de manhã com colegas de vocês, não é normal para um sistema que é planejado, que é operado, um sistema elétrico desse esporte como brasileiro e que essa sequência de ocorrências que nós tivemos, probabilisticamente é praticamente impossível de ocorrer, mas nós tivemos isso. A partir de setembro, quando nós tivemos uma série de ocorrências, tem havido uma série de reuniões e providências que estão em campo. Nessa ocorrência, justamente, que além de você analisar o efeito que você teve na região norte e nordeste, que o INES vem fazendo, está fazendo o relatório de análise de perturbação lá no Rio. O INES, o doutor Hermes, aqui do meu lado, passou a noite acordado trabalhando lá com a sua equipe, justamente em função da gravidade dessa ocorrência. Mas o CMSE fez essa reunião e, ao mesmo tempo, dessa vez, nós tomamos uma providência também adicional. Nós mandamos uma equipe de técnicos, hoje mesmo, à subestação de Colinas, com especialistas aí do Centro de Pesquisa, da ANEL, do próprio Operador Nacional do Sistema, para que pudesse avaliar, em loco, a ocorrência em si. Com relação à ocorrência, todas as informações que nós temos, que foi trazida hoje aqui, ela teve início, e por isso que eu estou aqui com o doutor Hermes, que é presidente do INES, diretor-geral, e o doutor José Ragone, que é presidente da Taesa. A Taesa é uma empresa transmissora, que tem a CEMIG como sócia, e que opera Taesa. José Ragone. José Ragone. R-A-G-O-N-E. Isso. O evento teve início, pelas avaliações preliminares, na subestação de Colinas, e, nessa linha, o circuito 2, que vai para a Imperatriz, que é de propriedade da Taesa. Claro que o aprofundamento dessas avaliações, o próprio relatório de análise de perturbação e a própria equipe que o CMSE pediu para ir lá, vão poder completar as informações com relação a isso. Então, há uma preocupação no sentido de informá-los, sempre com a transparência devida, no sentido, justamente, de passar para a população brasileira exatamente os fatos que ocorreram e as providências que o Ministério tem tomado, junto com os demais atores desse setor elétrico nacional, como operador nacional do sistema, que é o responsável pela operação do sistema, bem como a Agência Nacional de Energia Elétrica, empresa de pesquisa energética e todos os órgãos, então, que compõem. Dessa forma, então, o que nós temos de coincidência, e por isso que eu falei da dificuldade que você tem de entender como uma sequência de eventos desse tipo puder ocorrer num espaço de tempo como esse, e tendo características de atuação indevida da proteção primária, falha primeiro no equipamento e, na sequência, a proteção primária não atuar devidamente, e, posteriormente, ocorrer, então, a atuação da proteção de retaguarda e levar, então, determinadas regiões, ou uma região inteira, ao colapso. Então, esse é o ponto que se tem até agora, efetivamente, com relação a essa ocorrência, e agora, nos próximos dias, segue normal aquele trâmite, aquele normal das avaliações e das providências que estão sendo encaminhadas. Só para relembrar, quando nós tivemos, em outro evento, falha da proteção primária também, se elaborou um protocolo de manutenção, e estamos começando já com quatro empresas, e que esse protocolo é uma coisa inédita em termos de Brasil, a aplicação disso, e nós estamos começando, então, nas principais instalações, esse tal pente fino, que vocês lembram que, na época, nós estávamos programando. Então, rapidamente, nós vamos estender isso para todas as empresas transmissoras do Brasil, para, justamente, termos uma avaliação correta dos procedimentos aí que as empresas estão adotando, e que os demais órgãos do setor elétrico têm adotado, com relação a esse sistema. Era isso, senhores, que eu queria passar inicialmente, e eu fico disponível para perguntas, e se houver alguma específica para o doutor Hermes, ou para o doutor José Ragone, eu encaminho. Então, seríamos dessa forma que nós estaríamos, então, organizando. A partir do momento que você tem um evento que probabilisticamente é raro, você realmente trabalha para aprofundar todas as alternativas que você considera isso. Mas isso de forma serena e de forma, por isso que hoje, até preocupado com essa ocorrência que era diferente, até pela probabilidade de ocorrer ser baixíssima, praticamente zero, de você mandar uma equipe com três especialistas de um centro de pesquisa para fazer uma inspeção nesses equipamentos. Mandou a fiscalização da ANEL, um do operador do sistema, e mais coordenado pelo secretário de Energia Elétrica do Ministério, justamente para você ter uma avaliação rapidamente e evitar qualquer avaliação que sejam diferentes. O senhor fica mais claro, a sabotagem é uma hipótese. Não, nós estamos trabalhando primeiro esperar o relatório que vem da equipe e que o INS termine a sua avaliação com relação à RAP, que tem dezenas de profissionais hoje, hoje trabalhando nisso. Então, a partir do momento que você tenha essas avaliações, é que você poderia falar mais alguma coisa. Por enquanto, seria só, não teria sentido. A única coisa que se pode dizer, que são eventos de probabilidade difícil de ocorrer, e que um sistema interligado como brasileiro, nós nunca tivemos uma situação dessa como a que nós tivemos mais recente. Leonardo, veja bem, só para esclarecer mais em termos técnicos, a questão da sabotagem. Eu diria para você que não há a menor hipótese de uma sabotagem. Por que isso? Porque a hipótese seria viável se você provocasse o dano no equipamento com a sabotagem, com o vandalismo. Não, o equipamento teve um problema de proteção e a proteção local falhou. Essa fica dentro de um painel, aqui na empresa Taesa, lacrado na subestação, e não há a menor hipótese de sabotagem. Com relação a esse assunto, Leonardo, eu acho que eu colocaria simplesmente isso. É um evento raríssimo de ocorrer, a probabilidade é praticamente zero, e está sendo analisado efetivamente o que ocorreu. Sem, e a hora que nós tivermos qualquer informação, nós vamos falar abertamente com vocês. Ministro. Com relação a esse assunto, eu consideraria que já está respondido. Tem alguma outra pergunta? Tem, ministro. Poliana Brita, da TV Globo. Eu quero entender por que que um, pelo que eu estou percebendo, é um equipamento simples que falhou. Por que que ele falha e provoca um dano tão grande? E por que que essa proteção falha? O senhor está considerando a hipótese de uma ação humana, pelo que o senhor está falando. Mesmo que não use a palavra sabotagem, o senhor está considerando essa hipótese. Em não sendo uma ação humana, pode-se dizer que há uma falha no sistema, ou seja, que ele não é confiável como se imaginava que fosse, porque o senhor mesmo disse que não é um evento, é uma sequência de eventos. Poliana, a sequência de eventos, não é normal ocorrer isso num sistema de transmissão, que é bem planejado e bem operado. Não é normal isso, nem aqui, em nenhum lugar do mundo, você trabalharia com o sistema perdendo confiabilidade. O que nós dissemos, na verdade, quando você faz uma avaliação, por que que eu falo que você tem que analisar muito bem, e quando eu falo, e por isso que é difícil falar no aspecto como... O primeiro raciocínio, e não adianta se querer tapar o sol da primeira peneira, esse raciocínio que o Leonardo fez, todo mundo faz, pô, mas o que está havendo aí? Mas, na verdade, não é esse o ponto que está se discutindo. O ponto que está se discutindo, e que eu acho que tem que ser bem avaliado, é uma coisa muito clara. Eu tive falhas em equipamentos, como você falou, foi um transformador de corrente em Imperatriz, foi um transformador aterrador lá em... de aterramento, lá em Vaipurã, em Forte do Iguaçu, foi aquele outro, aqui em Samambaia, foi um disjuntor, e todos esses, que, teoricamente, a proteção primária, se tivesse atuado corretamente, teria isolado e ficaria, na verdade, um evento local, ele acabou se estendendo justamente por ter, na maioria dessas ocorrências, falhada a proteção primária, e, quando falha primária, nesse caso, falhou alternada, tem que ser a de retaguarda, é que vai. Quando a de retaguarda atua, se eu tenho um defeito numa substação nesse ponto, e eu tenho várias linhas chegando, ela tem que abrir todas, para não alimentar esse defeito. Então, a partir do momento que eu tenho oito circuitos, 500 KV, num entroncamento, e um equipamento falhou, a proteção primária, que era para ter isolado ele, que não teria consequência nenhuma, não, ou não tem-se ainda uma avaliação correta, ela não atuou, é claro que eu levo a de retaguarda, a de retaguarda levou a tirar a substação. Quando eu tiro a substação inteira, eu provoco um balanço no sistema, e aí é que o INS vai estar analisando com a RAP, e vendo exatamente a consequência disso. Não, 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 não é, esse aspecto que eu estou te colocando é bem claro, você numa sequência de eventos dessa não é normal, isso é o que eu estou dizendo, você tem em setembro, e não sei o que, sexta passada, retrasada, isso não existe, isso aí não é assim. Por outro lado, você observa que você teve nesses eventos uma coisa que foi o aspecto da proteção primária, e que aí estendeu. A outra funcionou, mas aí o efeito, que aí depois o Hermes pode explicar bem, o efeito sistêmico que você teve na sequência. Agora, isso não significa, nessa conclusão que você está tirando, o que a única coisa que está se dizendo é que não se planejou esse sistema, não se opere esse sistema, com critérios que aceitem probabilisticamente, você trabalhar com sequências de eventos nessa, como ocorreu. As hipóteses que eu falei para o próprio Leonardo, na verdade, tem uma equipe, avaliando lá, tem a equipe do INS, a hora que nós tivermos todos esses dados, responsavelmente, nós vamos analisar, e poder fazer qualquer comentário, com relação a isso. De qualquer forma, todos os eventos passados, deram origem a uma série de medidas que estão em andamento. Ministro, Alex Gusmão, SBT, aqui. Quando se fala em curto-circuito, a cidadão comum pensa um probleminha na caixa de luz, lá no apartamento ou na casa dele, na residência. Agora, numa empresa de energia elétrica, de transmissão, fica meio difícil de entender. Essa estranheza, além da apuração técnica que já está sendo feita, vai gerar também uma investigação policial, e essa sequência de problemas, essa sequência, coloca em xeque aí a confiabilidade do sistema elétrico brasileiro? Olha, o sistema elétrico brasileiro, conforme sempre foi dito, ele foi projetado, planejado, para operar em um determinado nível de confiabilidade. Isso é o que existe. Isso é operado nesse nível. A partir do momento que você tem indicativos, como eu falei hoje de manhã, se você tem uma redução dessa confiabilidade, agora recente, nesse determinado, a sequência de eventos, você tem que tomar as ações necessárias, é o que o governo está fazendo, para que restabeleça a confiabilidade que ele foi planejado, que ele foi projetado para isso. Conforme eu falei, na verdade, nós temos que fazer a análise técnica, em cima da equipe que está lá, a análise que o INS vai fazer, a análise que a própria Taesa está fazendo, e o operador, a partir do momento que você junte todas essas informações, é aí que você pode se posicionar. A única coisa que se diz sempre, é que é um evento, praticamente, com probabilidade zero de ocorrer, uma sequência de eventos dessa natureza. Ministro, aqui, Rafael, Valor Econômico, eu gostaria de saber se, dado o momento que o setor está passando, de renovação de contratos, até bem pouco tempo, menos de um mês, as empresas de transmissão, distribuição, geração, não tinham a sinalização do governo, clara, se continuaria com aqueles ativos. E, por isso, como, por que investir em um ativo que eu não vou continuar com ele? Isso pode ser um desfecho disso tudo, essa sequência, essa coisa generalizada de problemas com equipamentos, que pode ser a falta de investimento provocada por um momento em que o setor estava deixando de investir? Não, não, e por uma razão muito simples. Nunca se investiu, se eu analisar aí os últimos dez anos, eu tenho trinta e poucos anos de setor elétrico, e você nunca teve tanto investimento na expansão da rede, e você está operando tanto sem gargalos, como você opera hoje. Então, não tem essa. E, com relação ao aspecto de renovação de concessões, na verdade, sempre foi um pleito das empresas no sentido de que se prorrogasse. No fundo, se prorrogasse concessões, há exemplos que se faz em todos os países do mundo, se se prorrogam concessões. E todos os países do mundo também prorrogam concessões mediante captura para o consumidor. E é isso que o Brasil está fazendo. Então, nós não temos novidade nesse processo de vencimento de concessões. Então, na verdade, todas as empresas, claro, que pleiteavam a prorrogação, e é isso que o governo está fazendo, prorrogando. Boa tarde, ministro. Eu sou o Jeff Lewis, da agência Dow Jones. Quero perguntar, acho que vão ser precisos mais investimentos dos que já estão programados para melhorar a rede e acha que tudo vai estar preparado pelo mundial? Olha, eu te diria o seguinte, eu não sei se é americano, não. Os Estados Unidos têm um sistema de transmissão, até pela característica, é um sistema térmico, muito pequeno. apesar de ser um sistema que é dez vezes a nossa carga, ele tem uma característica de não ser muito interligado. Então, na verdade, quando nós falamos num país como o nosso, que é baseado na hidroeletricidade e que você interliga um país continental, te obriga a você fazer investimentos contínuos na transmissão. E, por outro lado, ter critérios que hoje o Brasil, se nós analisarmos fora esse evento específico que ocorreu agora, nós temos itens e até eu acho que o Hermes pode comentar, o Hermes faz parte de grupos de operadores independentes no mundo, os operadores independentes que existem no mundo, o Hermes faz parte desse grupo e sempre que o Hermes traz é justamente quando você olha um sistema puramente térmico, um sistema fortemente interligado como o nosso, você vê o desempenho muito bom de um sistema como o nosso. Então, quanto a isso, eu não tenho dúvida, com relação ao investimento, se no passado nós tivemos determinados momentos que você não investiu por outras razões, que você criou estrangulamentos em determinadas regiões, hoje nós não temos isso, por quê? nós fazemos um volume de investimento bastante forte, até porque, se nós somos um país, por exemplo, os Estados Unidos provavelmente está com a carga do sistema americano estável há 10 anos, porque é um país desenvolvido. No nosso caso, nós temos que sempre estar investindo, porque nós temos o sistema crescendo da ordem de 5% em média ao ano. Então, isso obriga a você ter uma estrutura muito forte disso. E, além disso, a expertise que você sabe que você tem que trabalhar com um sistema muito confiável, diferente de um sistema que utiliza a térmica atendendo a carga aqui. Na verdade, aqui você está atendendo um sistema que é todo interligado. Então, o padrão de confiabilidade que nós exigimos aqui é realmente bastante alto. E aí, nós temos que ver quando ocorre uma sequência de eventos desses, é todas as... o que você tem que fazer para que não... para que volte aquela condição anterior. Boa tarde, ministro. Cristina Lemos, aqui à sua direita. Ah, Copa do Mundo. Sobre a Copa do Mundo, colega, pergunta. Não, sobre a Copa do Mundo, nós não temos Copa das Confederações, nós temos agora, no ano que vem, nós estamos com o sistema perfeitamente no padrão que nós vimos, temos e pudemos mostrar internacionalmente que somos um dos melhores sistemas do mundo. Agora, conforme eu falei, se nós tivermos uma sequência de eventos agora, nós estamos atuando para que isso seja logo resolvido e de forma que, só para vocês terem uma ideia, nós o ano, desde 2011, foi criado 2010, um grupo da Copa do Mundo que justamente dava uma revisitada em toda a nossa expansão, em todo o nosso processo nas cidades de Copa. Além da gente já fazer o normal para o sistema interligado, nós botamos uma lupa. Então, essa situação, eu tenho certeza que o Brasil vai ter uma excelente oportunidade nesses grandes eventos que vêm aqui mostrar a qualidade desse sistema. Ministro, por gentileza, aqui é a sua direita. Cristina Lemos, TV Record. Boa tarde. Ministro, o senhor mencionou a falha na proteção primária. Eu gostaria de perguntar ao senhor se nos outros episódios recentes foi esse mesmo problema que ocorreu. Essa é a primeira questão técnica que eu queria que o senhor abordasse, por gentileza. Depois, eu queria saber se a presidente Dilma está acompanhando cada episódio desse, que orientação ela deu ao senhor na ausência do ministro Lobão. Se o senhor, por favor, pudesse nos atualizar sobre a situação de saúde do ministro Lobão, a gente agradece. Por último, o senhor falou em pente fino em todo o Brasil. Essa é a principal medida que o ministério vai adotar? De que forma vai ser feito esse pente fino? Esse pente fino tem capacidade de prevenir novos eventos? Primeiro, eu gostaria de comentar com satisfação que hoje eu recebi uma ligação do ministro Lobão e ele me ligou, estava vendo na televisão e viu o evento e me ligou para perguntar e muito interessado e já louco de vontade de estar aqui podendo estar esclarecendo e ajudando num evento como esse. Segundo, a presidente Dilma acompanha como eventos dessa importância. Ela tem acompanhado até pela própria origem de ex-ministra de Minas e Energia e os procedimentos que nós temos adotado no sistema interligado são procedimentos que efetivamente, como você falou, na verdade, essa situação do protocolo do pente fino que você usou esse termo que eu já tinha falado, na verdade, já foi em função, tem uma série de medidas em andamento em função de outros eventos. Então, sempre que tem um evento forte, você faz uma atuação forte para isso. Então, e vão andando esses procedimentos para melhoria, porque você não pode esperar e você está atuando antes. Então, na verdade, vinculado a esse evento, eu tenho que ver as avaliações finais que o INS está fazendo lá com os agentes na RAP. Hoje nós tivemos uma informação e eu pediria depois para o José Ragoni desse uma informação geral sobre o ocorrido nas instalações vinculadas à Taesa, mas, de qualquer forma, essa recomendação de você trabalhar com esse sistema que você falou, pente fino e tal, nós já vínhamos adotando porque nós tínhamos notado alguns eventos que chamavam a atenção. Nós tivemos no evento de Samambaia, nós tivemos no evento de Imperatriz e que alguma coisa que era para ser muito local, Foz do Iguaçu também, por falha na proteção primária, acabou levando uma atuação da proteção da proteção de retaguarda e aí já, aí normalmente leva uma instalação inteira. Quatro, não é? Com esse é quatro, não é? A primária foi... Samambaia e esse... Samambaia e esse... Quatro eventos. Isso é o que chama... Como o ministro colocou, falha de proteção primária, agora proteções distintas, em eventos distintos, não o mesmo evento e a mesma proteção. Em subestações distintas também. Isso, uma contingência simples por falha de proteção tem como consequência uma contingência múltipla e aí há a propagação do evento. Zé Ragoni, quer fazer um comentário? Perfeitamente. Bom, primeiramente, é importante que nós esclareçamos que a primeira ação da Taesa, da nossa equipe, foi mobilizar todo o nosso contingente, baseado em colinas e nas regiões próximas, para que nós pudéssemos recuperar o sistema, a parte do nosso sistema que ficou disponibilizada para que retornasse em operação à ONS. Essa foi a nossa primeira ação e fizemos isso ao longo da madrugada e fomos disponibilizando à medida do possível. E o último evento ocorreu às quatro e quatro da manhã, quando a linha nossa que estava indisponível foi recolocada em operação. Durante todo esse, desde o início da ocorrência, já procuramos colher todas as informações imediatamente passadas para o Operador Nacional do Sistema. Desde amanhã de hoje, em contato direto com o operador, estamos explorando, desde a madrugada, o que envolveu essa ocorrência. nós temos agora uma equipe multidisciplinar coordenada pelo Operador Nacional do Sistema reunida no Rio e esse pessoal vai trabalhar aí sim, identificando o que agora, no momento, nós sabemos que foi o que causou principalmente a extensão desta ocorrência, que foi o defeito na proteção primária. Bom, o que antecedeu a isso e o que nós já podemos adiantar para os senhores? Nós tivemos, provavelmente, no momento da ocorrência, nós tínhamos chuva no trecho da nossa linha entre Imperatriz e Colinas, com alta incidência de descargas atmosféricas. Possivelmente, uma descarga atmosférica provocou uma sobrecorrente nesta linha de transmissão e a proteção que deveria atuar para isolar o problema, ela não atuou devidamente. Essa é a primeira questão. O dano na chave, nós tivemos uma chave danificada, uma chave seccionadora, foi provocado por essa sobrecorrente e pela não atuação da proteção, que deveria isolar esse equipamento. A mesma proteção, atuando incorretamente, fez com que o problema se estendesse para os outros agentes, provocando o que o ministro bem explicou aos senhores. Então, no momento que nós podemos garantir aos senhores que nós vamos apurar, todas as informações estão sendo passadas para o Operador Nacional do Sistema, de forma que o que agora é a causa do sistema, a causa do problema, a não operação adequada da proteção, ela seja devidamente apurada para que nós possamos tomar as medidas. A incidência é uma probabilidade. Tudo isso está sendo identificado, nós temos recursos para depois provar isso, mas a incidência, a provável incidência de uma descarga provocou uma sobretensão seguida de uma sobrecorrente no sistema que desencadeou toda essa situação. Mas, caso a proteção é importante, nós não queremos aqui atribuir a descarga à causa. O sistema, ele deve ser devidamente preparado para que a incidência de uma descarga na quase maioria das vezes não cause o que ocorreu. Então, aqui não é uma desculpa invocar uma descarga para que nós possamos nos esconder através de um fenômeno natural. Nós voltamos a afirmar e estamos colocando todo o nosso esforço, toda a nossa inteligência para identificar o porquê que a proteção não atuou conforme deveria atuar e se tivesse atuado não teríamos a consequência que nós tivemos no início desse dia de hoje. Ministro... Está o que, senhores? Eu acho que... Só mais uma pergunta aí. Ministro... Ministro, pode perguntar? Primeiro... Só... Ministro, percebe-se que... Rogério Lisboa, da Rádio Estadão e ESPN. Percebe-se que existem muitas dúvidas a respeito do que aconteceu realmente. O senhor disse que estão aguardando um relatório mais completo para apontar quais são essas falhas. qual é a previsão de saída, quando que deve chegar às mãos do governo nesse relatório para ser divulgado para a sociedade? Para todos que acompanham o setor elétrico, sabe que, na verdade, quando você tem ocorrências dessas, pelas regras, o ANS convoca uma... uma... uma equipe dos técnicos, das empresas envolvidas, junto com a equipe do ANS, ANEL e Ministério e fazem o relatório de análise de perturbação. Então, conforme o doutor Hermes já comentou e o doutor Júlio, na verdade, desde manhã cedo, às 14 horas, está ocorrendo essa reunião no Rio. Essa reunião é como você abrir a caixa preta e fazer uma avaliação completa exatamente dos dados que tem ali. Então, o Hermes acabou de comentar aqui, você quer falar, Hermes? Não. É que vai ser a semana que vem deve ter a divulgação encaminhada e normalmente eles divulgam e depois encaminham para a agência e divulgam para a imprensa todas as conclusões desse relatório de análise de perturbação. Isso. É. Não, não. São duas coisas. Um é o relatório da comissão da comissão do CMSX que esteve lá. Aí, como foi a equipe que analisa a parte de você fazer uma inspeção no equipamento que foi afetado, você fazer depois pegar, colher material, tem análise de laboratório, são análises mais complexas, até para a gente ver se isso pode ocorrer em outra situação. Então, nesse caso, nós não temos ainda dessa outra equipe que foi lá um relatório, condições de dizer conclusões mais efetivas. Então, isso deve demorar mais um pouco, mas assim que nós tivermos, nós vamos divulgar. Ministro, a Ceutins deu uma coletiva lá em Tocantins, acho que em Palmas mesmo, dizendo também que ela apresentou problemas. E como eu estou vendo só a Taesa aí, eu queria saber o que está acontecendo? O que está acontecendo? O doutor Ebro sabe? Eu não tenho conhecimento de nenhum problema em termos de causa ou origem na Ceutins. A Ceutins teve, como consequência no estado de Tocantins, desligamento das suas cargas pelo desligamento da rede de transmissão. Então, problemas com origem na Ceutins, eu até agora não tenho nenhum conhecimento. Ok, obrigado. Dr. Zimmerman, peraí, eu quero completar. O senhor falou da questão de investimentos, que não haveria problema e tal, agora, não existe problema de equipamento obsoleto nessas companhias, porque Furnas tem, por exemplo, Furnas tem repetidamente tido problemas na proteção. Estou citando um exemplo que a gente tem visto repetidamente. A Taesa, especificamente, eu não sei, estou vendo a primeira vez, mas Furnas, quer dizer, grupo Eletrobras, parece que vai muito mal, obrigado. Eu acho que você está fazendo uma avaliação muito pontual em função de um evento recente que ocorreu. Então, na verdade, quando você avalia, primeiro, o sistema Eletrobras tem quase 90% da rede de transmissão do Brasil. do Brasil. Então, 90% de ocorrências são debitadas ali. E com relação a Furnas, por exemplo, tem um programa de modernização de instalações já sendo conduzido há algum tempo, que o orçamento para os próximos dois anos é R$ 1,1 bilhão. Então, na verdade, você tem um investimento contínuo, porque numa empresa normal, quando você é concessionário, você pode ter penalizações se você não tem desempenho. Então, você é obrigado a ter desempenho e, para isso, você é obrigado a investir em manutenção, senão você perde receita. Então, nenhuma empresa quer ter mau desempenho. Elas se esforçam para que tenha um bom desempenho e não tenha perda de receita. Ok? Obrigado a todos. Obrigado a todos. Você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista do ministro interino de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, sobre a queda da energia elétrica que ocorreu entre a noite de ontem e a madrugada de hoje nas regiões norte e nordeste do país. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, a 0h14min desta sexta-feira, houve um curto circuito em uma linha de transmissão entre Colinas, no Tocantins, e Imperatriz, no Maranhão. Para solucionar o problema, entraram em ação as proteções de retaguarda da subestação de colinas. Como resultado, o sistema norte-nordeste foi separado do sistema interligado nacional, o que provocou o desabastecimento de energia nas duas regiões. As regiões sudeste, sul e centro-oeste não foram afetadas. Cerca de quatro horas após a ocorrência, 70% das cargas estavam restabelecidas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.